Pessoal, eu entrei aqui na página oficial do governo do estado e estou vendo aqui uma quantidade muito grande de matérias e alguns, inclusive, fake news. Aqui diz o seguinte, Piauí foi o único estado do Nordeste que reduziu a pobreza nos últimos dois anos. Isso aqui é uma grande mentira, isso aqui é uma grande falácia. A pobreza no Piauí vem aumentando gradativamente desde 2017, no terceiro governo do Sr. Wellington Dias, e hoje afeta, naquele período até os dias atuais, cerca de 500 mil pessoas, meio milhão de piauiense. Se houve redução, é porque houve acréscimo da população mais pobre. E se houve redução, é porque houve ação, não do governo do estado, mas de outras gestões do poder público, no caso, da ajuda do governo federal. Quer dizer que numa pandemia, quer dizer que com a crise econômica, que o governo alega, inclusive, que não poderia baixar a alíquota do ICMS porque iria impactar diretamente na qualidade de vida, atrasar salários. Tem uma declaração do Sr. Fábio Novo no portal cidadeverde.com, onde ele afirma que vai atrasar salários caso realmente se reduza a alíquota do ICMS. Aí ele consegue aumentar a qualidade de vida das pessoas. Está aqui a matéria. O Piauí foi o único estado que reduziu a pobreza. Ele pede assim, leia mais. Está aqui. O governo do estado do Piauí. Isso aqui ainda não foi publicado lá nos portais oficiais do Meio Norte, do diário, outro diário oficial, Cidade Verde, do diário oficial O Dia. Não foi ainda, mas deve ser nas próximas horas. O estado do Piauí reduz a pobreza. Aumentou em 12,8% o número de pobres, que corresponde a cerca de 500 mil piauienses a mais na extrema pobreza nos governos do PT. Isso aí são dados nacionais. São dados nacionais que foram divulgados na época e aqui nós tivemos acesso. Já falei sobre isso várias vezes aqui no canal. Bom, pessoal, eu estou indo aqui em um dos diários oficiais do governo do estado do Piauí, que é a página do portal cidadeverde.com. Regina sanciona lei que estabelece alíquota de 18% para o ICMS do Piauí. Se você for atrás, vai ser a mesma matéria que está publicada na página do próprio governo, no diário oficial da coordenadoria de comunicação. E assim a imprensa toda se transforma num grandioso diário oficial do governo do estado e dessa senhora aqui. Olha, a Regina Souza, que é do PT e atualmente está no comando da máquina administrativa estadual. A governadora sancionou a lei que estabelece o teto de 18% na alíquota do ICMS para combustíveis, energia e comunicações. O documento foi publicado na noite de terça-feira, dia 12 de julho, em edição suplementar do diário oficial do estado. A lei que estabelece a nova alíquota do ICMS foi aprovada na Assembleia Legislativa durante a sessão de ontem. Com a mudança, o Piauí agora passa a se adequar à lei federal aprovada pelo Congresso e sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro, que estabeleceu o teto do tributo nos estados brasileiros em 17%, mas o Piauí ainda colocou 18%. O novo percentual da alíquota passa a valer já nesta quarta-feira, quando os preços dos combustíveis nas bombas devem passar a ser calculados a partir da mudança. A expectativa da equipe econômica do governo do estado, veja bem, ela tem até uma equipe econômica, é uma novidade, eu não sabia. A equipe econômica de tomar empréstimos, de fazer empréstimos e de reagir às mudanças na economia que sejam benéficas para o povo. Olha, mas a equipe econômica do governo do estado disse que o litro da gasolina no Piauí deve cair em torno de R$ 1,13 com a nova alíquota do ICMS. Agora, tem um detalhe interessante em toda essa história que trata sobre a alíquota do ICMS, é exatamente essa bem aqui, olha. Foi aprovado o projeto de lei que reduz a alíquota para 18%. A sanção da governadora já foi registrada aqui, agora, de forma enganosa, a governadora Regina Souza havia declarado que o Piauí não poderia diminuir tributos através de decreto. É claro que poderia. Já poderia ter feito isso desde o dia 23 de junho, quando a lei federal entrou em vigor. Mas ela fez questão de fazer todo esse procedimento, seguir todo esse ritual, por quê? São alguns estados aqui antes, olha, Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul, Pará, Santa Catarina, vários outros estados brasileiros, Maranhão, reduziram por decreto. Mas ela tinha que mandar para a Assembleia Legislativa. A Assembleia Legislativa poderia ter mandado de volta. A governadora não precisa projeto de lei, não precisa uma lei estadual, basta um decreto adequando à lei federal. Se teria ganho tempo, se teria diminuído os gastos da população piauiense. Sabe quanto foi que o Estado forçou a população piauiense a gastar a mais com esses dias de 23 de junho até hoje, que nós estamos no dia 13 de julho? Vou te dizer aqui, em torno de 75 milhões de reais, em pouco mais de duas semanas, se gastou a mais. Quer dizer, esse dinheiro poderia ter sido economizado pelo povo do Piauí. Mas a senhora Regina Souza preferiu fazer toda essa celeuma para gerar esse impacto negativo na economia do povo. Mas tem também essa entrevista do Fábio Novo que eu acho uma verdadeira aberração quando ele diz que o Estado do Piauí poderá atrasar salários com a redução da alíquota do ICMS. Vai perder dinheiro para a educação, vai perder dinheiro para a saúde. Que autoridade moral tem o Fábio Novo, tem o PT, Regina Souza, para falar em perda de dinheiro para a saúde. Eles estão devendo 200 milhões de reais para os hospitais de pequeno porte no interior do Estado, para os hospitais regionais que foram municipalizados no interior do Estado. 200 milhões de reais. Eles agora estão gastando 400 milhões da educação com um programa fantasma chamado ProAja, ou ProAlma, que tem o objetivo de aliciamento de eleitores e compra de votos, de acordo, inclusive, com investigações que ocorrem nesse momento, determinadas pelo Ministério Público Federal e no qual o Ministério Público Federal pede a suspensão do programa. Como é que se pode falar em perda de recursos, de receitas tributárias, com a verdadeira farra de licitações e calçamentos, com a transformação das secretarias do Estado, que são quase 70 órgãos de secretarias e afins entregues para partidos e grupamentos políticos, os grupelhos políticos que transformam esses órgãos em feudos políticos para fazerem as suas campanhas eleitorais? Está lá. Farra de licitação todo dia no Tribunal de Contas do Estado. É só você entrar que você encontra. A gente pode depois fazer até um vídeo em reação às licitações realizadas pelo governo do Estado abusivamente em farra de calçamento. Secretaria de Agronegócio fazendo calçamento. Secretaria de Esporte e Coordenadoria de Esporte e Lazer fazendo calçamento. Aí vem falar que o governo Bolsonaro está tirando recursos da educação, está tirando recursos da saúde, está tirando recursos do desenvolvimento social. Quem está tirando recursos do desenvolvimento social é a corrupção do PT, que só pensa em eleição. Tudo do PT é por eleição, lamentavelmente. Então esse é o nosso vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Deixe o seu gostei, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos, familiares e admiradores.